Estudantes da UFG têm apoio institucional da universidade para a criação de empresas juniores. Esse tipo de projeto possibilita experiências profissionais desde a graduação, contribuindo para a formação dos estudantes e também para o desenvolvimento da sociedade. Veja agora o exemplo de uma empresa júnior da UFG ligada ao curso de Engenharia e de Arquitetura e Urbanismo. Olá, meu nome é Lucas e hoje eu sou atual presidente da Elo Engenharia Junior, empresa júnior que surgiu em 2009 na UFG e que está vinculada aos cursos das Engenharias Civil, Computação, Elétrica, Ambiental e Sanitária, Mecânica e Arquitetura e Urbanismo. Nós desenvolvemos serviços e consultorias para o mercado, oferecendo propostas com alta qualidade e baixo custo. A empresa júnior é constituída apenas por estudantes da graduação aqui da UFG, mas nós somos orientados por professores e profissionais da área. Alguns projetos que nós fazemos precisam de anotação de responsabilidade técnica perante o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia e para isso nós somos orientados por esses profissionais e eles assinam esses projetos. Nós somos reconhecidos pela PRPI e existe nacionalmente uma confederação brasileira, que é a Brasil Júnior, que representa politicamente todas as empresas júniores em âmbito nacional. Em âmbito estadual nós temos a Goiás Júnior, que é a federação das empresas júniores, que ajuda a alavancar elas e a representar elas perante o Estado. Por ser uma empresa júnior que está vinculada a muitos cursos de graduação, muitas engenharias, a gente desenvolve soluções em muitas áreas, é uma empresa multidisciplinar. Então a gente desenvolve desde websites até consultorias em combate a incêndio, passando por engenharia de segurança, remodelagem de layout de fábricas e até mesmo levantamento do plano altimétrico. A gente também desenvolve estudos de impacto de vizinhança e outros serviços mais nessas várias áreas englobadas pela engenharia. A empresa júnior realmente mudou minha vida profissionalmente, pessoalmente falando. Profissionalmente porque eu aprendi aqui coisas que eu não vou aprender na faculdade. Eu tive oportunidade, estou tendo oportunidade de liderar 40 pessoas, então talvez eu levasse muito tempo para fazer isso na minha vida profissional. E na minha vida pessoal eu conheci pessoas que realmente têm um propósito maior de vida, que queiram impactar a sociedade, que queiram transformar o país através de empreendedorismo. Então é uma experiência realmente que eu recomendo e que todos os dias eu agradeço por ter tido.